Maia é considerado o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais que afetam mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros. Apesar de não existir cura, é possível se controlar esses distúrbios com medicamentos para regular o sistema imunológico. Vamos ver a reportagem. Dores abdominais, muitas idas à emergência hospitalar e a incerteza da razão de tudo aquilo. Aos 25 anos, Vanessa estava nesta situação e admite que não foi fácil. Nunca busquei um médico especialista, é sempre para emergências. Então, o médico não tinha aquela visão recortada do que poderia ser. E nesse vai e vem, vai e vem, eu precisei fazer uma cirurgia e tive uma complicação muito séria na cirurgia, uma informação muito séria. Fiquei 30 dias hospitalizada e aí, então, eu busquei um médico especialista e aí veio o diagnóstico, que não foi nem um pouco fácil, né? Maio é considerado o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Apesar de não existir cura, esses distúrbios podem ser controlados com medicamentos para regular o sistema imunológico. Mas, em muitos casos, o diagnóstico pode demorar. Os sintomas mais comuns, a dor abdominal, a diarreia persistente, às vezes a perda de peso, são sintomas que podem estar presentes em várias outras doenças. Então, é preciso que esse paciente encontre um médico que, primeiro, pense nessa doença, né? Não existe um único exame que feche o diagnóstico. A gente precisa juntar o quebra-cabeça. A principal característica da doença de Crohn é a formação de feridas em todo o sistema digestivo. Já a retocolite ulcerativa acomete somente o intestino grosso. A prevenção é feita com a prática de atividades físicas e uma boa alimentação. O tabagismo é um fator de risco e deve ser evitado. Depois de 15 anos enfrentando a doença de Crohn, Vanessa se tornou uma advogada especialista em defender os direitos de outras pessoas na mesma situação. Hoje, eu tornei esse meu diagnóstico público em um projeto que eu criei para ajudar outros pacientes, que se chama Direito das Autoimunes. Nós temos um perfil na rede social, do Instagram, e também temos um site na internet para ajudar outros pacientes a se conscientizarem também a conseguirem o tratamento que eles merecem ter. Porque o que vai estabilizar o paciente e devolver a qualidade de vida dele é o tratamento. Então, é por isso que a gente faz toda essa conscientização nesse mês de maio, para que a gente fale sobre essas doenças, para que a população saiba que exista. Às vezes, até tem profissionais que não têm tanto contato e que não pensam porque não ouvem falar. E se a gente pensar nele, conseguir o diagnóstico mais rápido, mais rápido a gente consegue devolver a qualidade de vida para os pacientes. E se a gente pensar nele, conseguir o diagnóstico mais rápido,